Oi Equipeiros, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim falar sobre as minhas previsões do K-Pop para 2024. A de 2023 vai estar aqui no link da descrição do vídeo e também o vídeo de eu reagindo às minhas previsões do K-Pop de 2022 também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá para as minhas previsões do K-Pop para 2024. Que tem bastante, por sinal, e eu estou com bastante esperança para vocês verem. Então, vamos lá. A primeira previsão que eu vou falar para vocês não é tão feliz que eu acho que vai acontecer. É sobre o projeto Gotts, que é o grupo Gotts in the Beach, que foi o primeiro grupo a debutar. E eu acho que não deu muito... é visível que não deu muito certo. Por quê? A gente não teve nada anunciado. É acostumado a ter os teasers soltados no final de dezembro para, na virada do ano, elas lançarem o comeback delas. Porque o comeback realmente acontece na live de fim de ano da SM, que a empresa faz todo ano. E o Gotts in the Beach faz seu comeback lá e lança o MV dias depois. Então, não teve isso. Se eu me lembrar, gente, eu acho que eu nem vi a live desse ano. Não, eu não vi a live desse ano. Eu nem vi nada sobre a live. Nem sei se teve a live para vocês verem. Porque eu não vi nada na internet falando sobre a live. Porque todo ano tem, sempre alguém publica algo e não vi nada. E o relacionado ao Gotts realmente não teve. Eu fui nas redes sociais dela para ver se ou é o que não vi, ou passou em branco em mim. E, gente, não teve nada. E eu acho que não vai ter um comeback delas tão cedo. Acho que esse ano não tem comeback do Gotts in the Beach. De uma nova unit, não do Gotts in the Beach. De um novo Gotts. Acho que não vai ter isso. Porque, se vocês não sabem, esse grupo é um grupo rotativo. Que tem integrantes da primeira geração à quarta geração. Como integrantes de grupos, integrantes de solistas. Tem gente à boa no Gotts in the Beach. Então, quando esse grupo debutou, foi algo estrondoso. Porque era um grupo rotativo. E quando elas... Oi, deixa eu respirar. E quando elas voltaram em 2023, na virada do ano, voltou o Gotts in the Beach. Não voltou com aquela proposta rotativa. E eu acho que é isso que decepcionou as pessoas. Acho que é isso que não deu muito certo. Não tiveram muito retorno no SM. E eles, eu acho que agora estão reorganizando para ver como que isso vai acontecer. Eu acho que não vai ter esse ano, no meu ponto de vista. Mas, provavelmente, também, se eu tiver errado, pode ter no meado do ano. No segundo semestre, por aí. E algo que está todo mundo ansioso esse ano é sobre o retorno do Fifty Fifty. O que vocês não sabem, aconteceu aqui no YouTube, as acusações. Tem vídeo aqui no canal, eu expliquei tudo. As últimas atualizações eu não trouxe aqui no canal para vocês. Mas já está bem atualizado os vídeos que eu fiz sobre o Fifty Fifty. E a Kena tirou a queixa com a empresa e voltou para a Art Tracking. Então, o Fifty Fifty ainda está aí, né? Ela até foi para o Billboard Music Awards, lá nos Estados Unidos, representar o Fifty Fifty. E, como vocês sabem, vai ter adições no Fifty Fifty. E a única integrante original vai ser a Kena. E, então, o Fifty Fifty não deu o desband. E eu estou, gente, ansiosíssimo. E a minha previsão é que, quando o Fifty Fifty voltar, vai ser um estouro. Sim, porque a Kena é boa. E sim, para ver como que vai ser isso agora. Como que a empresa vai administrar depois dessas polêmicas todas que teve. Então, a minha previsão, por causa disso tudo, desse acontecimento todo, vai ser o retorno. Vai ser algo memorável. E, sobre as outras integrantes, eu acho que elas sim vão debutar. Minha outra previsão é essa. Que elas sim vão debutar. Mas, com um novo nome, né? É lógico que não vai ser como o Fifty Fifty. Eu acho que vai ser como um trio. Ou como quarteto, como era o Fifty Fifty. E até saiu notícias, né? Recentemente, que elas estão se recuperando. E que estão se preparando para retornar, né? Então, esse ano vai ser recheado de, como eu posso falar, notícias bombásticas. De acontecimentos bombásticos, vamos dizer assim. E a minha outra previsão, que não é muito legal, é acho que o New Kid, gente. Esse ano dá desbende. Meu Deus do céu. Eu não vejo um comeback desses meninos do New Kid. Ó. Há tempos, há tempos. Teve um retorno, mas como um dueto. Isso, para mim, não foi um comeback do New Kid. Eu acho que a empresa deu louca nela. Que adicional, né? Mas o integrante. Mas, e os outros integrantes? O que aconteceu com eles? Eles vão continuar com essa edição? Ou saíram? Gente, esse New Kid já está, ó, desarrumado. Uma bagunça. Há tanto tempo. Há tanto tempo. Eu até fiz aqui um vídeo no canal falando sobre o grupo. Cadê eles? Mas, gente, eu acho que esse ano eles dão desbende. E voltando a falar da Arthrack, eles estão com um reality, né? Para formar um novo grow-grupo. As Irmãs do Fifty Fifty. Que vai ser um reality. Então, eu estou ansioso para como que vai ser esse reality. E a previsão, para mim, que esse reality vai ser um dos maiores desse ano. Acho que vai ser memorável. E o debut desse... O debut do grow-grupo que vai vir desse reality. Eu acho que acontece ainda no final do ano. Como um pré-single. Ou, sei lá, dá louca na Arthrack. E debuta logo o grupo. E também tem outro reality que eu estou com uma previsão muito boa para mim. Que vai acontecer. É o Island 2 para formar o grow-grupo feminino. Que, para quem não sabe, o Island 1 formou o N-Hype. Que é um sucesso estrandoso. Então, eu não espero menos desse grow-grupo. Que vai ser imenso. Vai ser um grupo muito produzido. Um grupo com bastante charts. Vai ser um grupo bastante famoso. Eu acho que o Island, o grupo que vai vir do Island 2, para mim, vai ser um dos maiores grow-grupos desse ano, de 2024. E uma das notícias que eu fiquei muito feliz que aconteceu nesse final do ano foi com o Blackpink. É que elas não renovaram o contrato para suas promoções solos com o ID. Então, sobre agora os projetos com as marcas, as músicas novas. Ah, o ID não tem nada, nada a ver. A Jenny até criou sua própria empresa. E também está rolando um rumor que, provavelmente, a Dissu assinou o contrato com a empresa do seu irmão para promover suas atividades solos. Então, estou com uma expectativa lá em cima. E a minha previsão é que a Jenny, esse ano, vai lançar um mini-álbum. Sim, gente. Eu não sei se dá a louca nela. Um full-álbum será aí com pré-single, com etapas, sabe? Não assim, logo, tudo. Será que esse ano, eu estou com bastante esperança nessa previsão. É que ela vai fazer o seu comeback. E também as outras integrantes, pelo menos, vão lançar um single ou um single-álbum, né? Por favor, atende essa minha previsão. E eu não vou botar aqui o Blackpink, que vai vir no Brasil esse ano. Vou falar isso, gente. Eu vou falar um grupo que, provavelmente, eu acho que vai se vir sim. Já tem negociações. Ai, gente. O Blackpink, eu falei a mesma coisa no vídeo do ano passado. Mas, gente, esse é um grupo da JoyP. E o Twice vai vir agora em fevereiro. Então, eu acho que o Stray Kids vem esse ano. Gente, eu tenho certeza que o Stray Kids vem esse ano. Eles não vieram no ano passado com a turnê. Eu acho que esse ano eles têm que vir. Pelo amor de Deus. E eu vou estar lá. Escreve aí, gente. Eu vou estar no show do Stray Kids. E a Anitta fez um feat com um grupo de K-pop ano passado, que foi com o TXT, com o Back 4 More. Eu acho que esse ano o New Jeans faz um feat com ela. Que até que rolou um rumor, né? Que a gente seguiu quem. Eu não me recordo aqui agora. Eu acho que sai um feat com o New Jeans. Ou com outro grupo de K-pop. E a Anitta vai fazer um feat. Porque esse só foi uma abertura pra ela. Eu acho que ela vai fazer um feat com muita mais gente. Gente, imagina um feat com o Tae Young, da The Black Label. Que rolou, até rumou, que ela foi vista na The Black Label. Gente, mas será que realmente existe um feat com um desses dois artistas? Mas eu acho que vem sim um feat com o New Jeans. Num projeto da Anitta ou num projeto do New Jeans. Não sei, gente. Mas o feat vem aí com o New Jeans. Então foi isso, gente. O vídeo de hoje. Foi essa as minhas previsões do K-pop pra 2024. E aí, vocês gostaram? Você acha que vai acontecer alguma dessas minhas previsões? Ou se eu viajei nas minhas previsões mais uma vez? Então foi isso. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like. Me siga nas redes sociais. Um beijão, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.